A Jovem vem apresentar Esse povo brasileiro Nessa festa popular Uma estrela E o mundo inteiro Cantou Em volta dos jogadores De dancuito Eu tenho uma satisfação De que, de que De cantar letra e para o povo Os santos lentes É no campeão É os campeões Os campeões Santos querido Do coração E agora? E agora? E agora? Você 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 Vai estremecer Quando meu Santos jogar Eu bem que te avisei E você sabia? Troque de camisa A culpa tua Pra te consolar O meu santo só fatura Agora eu quero ver Você Chorar Você vai estremecer Quando meu Minha vida Minha vida Tomarei até morrer Meu coração Negro Bate forte por você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.